Um dia abençoado por aqui, já comecei colocando um restinho de comida aqui para as penosas e elas estão aí, olha só, fazendo a festa. E é isso aí, gente, mais um dia de rotina, né? Mais um vídeo chegando no canal e convido vocês a assistir o vídeo todo, tá bom? Um dia bem ensolarado por aqui, um dia bem tranquilo, graças a Deus, muita paz. E é isso aí, né, gente? Vamos lá, vamos cuidar, porque a luta não para, é um círculo sem fim e é gratificante a gente estar vivos, né? Para cuidar da nossa labuta, firmes e chegar ao final do dia e ver tudo realizado, não é verdade? Oi, guerreiras, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus e espero que com vocês esteja tudo bem, tá bom? Já me encontro aqui com um cafezinho, estou tomando um cafezinho aqui, gente, para dar continuidade a uma rotina que já comecei, já fiz bastante coisa no dia de hoje, graças a Deus. E o varal está ali, gente, cheio de roupas para tirar, a pia também está ali cheia de coisa para lavar, só esperando, o fogão também está sujo, esperando uma limpeza, né? E a casa não está tão suja, mas precisa organizar algumas coisas, tirar o pó de algumas coisas também, então vamos lá, né, gente? Porque o serviço nos espera e é isso aí, gente. Não esquece de deixar o like de vocês para ajudar e fortalecer o canal, tá bom? E então vamos lá, gente, para mais uma rotina aqui na roça, aqui em um simples cantinho, tá bom? Então bora lá! E já estou aqui, já tirando essas roupas do varal, né? Lavei ontem, a tardezinha, mais ou menos umas 17 horas, estava terminando de lavar e está todas enxutinhas já, o sol amanheceu bem quente, como falei no início do vídeo, né? Então já está toda seca, passaram a noite no ventinho, então está no jeito de tirar, já estou tirando tudinho, daqui a pouco vou dobrar tudinho, né? E é isso, gente, é luta, né? É luta atrás de batalha, mas é satisfatório, né? Porque é a rotina da mulher, da dona da casa, né? Lava roupa, estende roupa, tira roupa, dobra roupa e é normal, faz parte, né? Da nossa rotina, então é agradecer a Deus, né? Pela força e a coragem que Ele nos concede e enfrentar essa batalha de todos os dias. Então vamos lá, porque nosso coração com certeza fica contente, né? Em saber que essa é a nossa missão e nós concluímos ela, não é verdade? Depois de ter tirado aí todas as roupas no varal, né? Já estou aqui organizando elas, umas em cima da outra, né? Como vocês já sabem, o meu jeitinho de dobrar. Colocando aí, organizando e agora mesmo vou começar a dobrar tudinho, né? E é isso aí, gente, com bastante roupa, né? Lavei bastante roupa mesmo e é assim mesmo, gente. Por mais que a gente tente controlar, né? Pra não acumular, mas não tenha jeito. E é isso aí. Da mesma forma é para dobrar, gente. Eu tento controlar, sabe? Pra não acumular tanta roupa para dobrar. Então vou tirando do varal e sempre que eu posso já vou dobrando logo para organizar cada uma no seu lugar. Eu também passo roupa, gente. Faço pouco vídeo passando roupa. Tem umas roupas aqui para mim passar. Já estou até organizando elas aí, ó, na cadeira. São para mim passar. Então eu vou fazer vídeo também passando. E é isso aí, gente. E vocês, passa roupa, meninas? Tem algumas roupas que eu passo, gente. Tem umas que não, né? Tecido ajuda bastante, mas tem outras que o tecido não ajuda. Então é necessário passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, roupas todas dobradinhas. Graças a Deus, olha. Tudo organizadas, separadas, né? No jeitinho de colocar no guarda-roupa. Cada uma no seu lugar. E agora, gente, vim aqui para a pia também. Tem bastante coisa para lavar. Não está dando mais certo eu lavar à noite. É difícil agora eu lavar louça à noite. Porque surgiu um compromisso, né? Importante para todas as noites. Então, está difícil eu lavar as coisas à noite. Então, está ficando, gente, para o outro dia. Junta com as coisas do café e fica bastante coisa. Mas vamos lá, né? É isso aí. A vida da gente é assim. Por mais que a gente se organize. Agora, vim aqui para o fogão, né? Apenas com o sabão, gente. Estou ensaboando aí ele. Caiu o leite, queimou um pouquinho aí. Mas é normal, né? Acontece. E vamos lá para essa limpeza, gente. Desse fogão. É uma limpeza simples, né? Uma limpeza básica do dia a dia. Não uso outro produto, gente. Para fazer a limpeza do fogão. Apenas o sabão de barra, gente. Muito bom. E sabor muito bem. E limpa também. Gosto muito de usar esse sabão, né? Uso pouco detergente. Gente, não uso outro produto para fazer a limpeza do fogão. Apenas o sabão. Faço essa limpeza todos os dias, apenas com ele. E para mim, fica satisfatório, gente. Fica bom. Cada uma tem seu jeitinho, né? Cada uma tem seus produtos preferidos. Então, é isso aí. E olha só o resultado, gente. Tirei aí toda a espuma do sabão, né? Estou terminando aí, olha só. Dando um grauzinho aí. E agora, peguei um paninho seco, enxuguei ele. E olha só como ficou, gente. Olha esse brilho maravilhoso. Que satisfação, hein? Coloquei esse paninho limpinho. Também limpei o vidro. E esse é o resultado. A pia. Estou terminando aqui, ó. Dando o toque final. Tenho o hábito de terminar, enxugar toda a pia. E deixar ela assim, gente. Sequinha. Pronto, gente. Olha só o resultado. Ficou assim. Essa limpeza por aqui. E aqui tá as coisas, gente. Olha só. A bacia tá cheia, hein? Da mesma forma as coisas, gente. Eu uso o limpol para coisas gordurosas. Mas, a não ser, eu uso apenas o sabão para tudo. Olha só. E esse é o resultado, gente. A bacia cheia de coisa aí lavada. Depois de ter deixado a pia lá daquele jeito. O fogão e as coisas tudo lavadinha na bacia. Também já sequei tudinho. Já organizei cada uma no seu lugar. Agora, vim aqui, gente. Tirar o pó da bancadazinha aqui. Já tirei, troquei o paninho, né? Coloquei outro paninho limpinho. Tirei a poeira também dessas coisinhas aí. E estão todas limpinhas no seu lugar. Agora, vim aqui para a fruteira. Tô passando um paninho aí para tirar o pó. Antes que acumule, gente. Dê mais trabalho. Então, já vou logo nessa manutenção, né? Para ficar uma limpeza mais leve e mais prática. Também troquei o paninho. Coloquei aí esse daí limpinho. Coloquei os depósitos aí no lugarzinho dele. Um simples porta-retrato aí. Agora, vim aqui para a geladeira. E tô dando também uma limpada aí por cima. Tirando o pó. E é isso aí, gente. Muito boa a limpeza, né? Que satisfação, hein? Por mais simplesinha que seja. Nossas coisinhas. Mas ver elas bem limpinhas. Muito, muito satisfatório mesmo. Coloquei a bandeja de copa aí em cima e ficou assim. Olha só o resultado, gente. Tudo limpo e organizado. Graças a Deus. Paninho limpinho. Aqui também. Troquei o paninho. Limpei todo o pó aí. Organizei e ficou assim. Aqui. Olha só o resultado. Nessa simplicidade, ficou assim, gente. E aí E aí E aí